A UFSM é pioneira no Rio Grande do Sul quando teme a geração de energia solar. Desde 2018, já conta com uma usina fotovoltaica que gera economia para a instituição. E em dezembro de 2020, conseguiu investimento para a construção de duas novas usinas fotovoltaicas. Uma no campus SED e outra no campus de Cachoeira do Sul. Nós, professores do curso de Engenharia Elétrica, junto com a Pró-Reitoria da Infraestrutura, desenvolvemos as especificações dessa usina com o objetivo de maximizar a eficiência energética e também servir essas usinas como laboratório de ensino, pesquisa e extensão. No campus SED e no campus de Cachoeira do Sul, elas serão instaladas até a final de 2021 pela empresa que ganhou a licitação, terão a potência de 400 kW cada uma dessas usinas com capacidade de geração de até 45 mil kWh de energia por mês em média. Somando as duas usinas, seria uma economia de em torno de R$ 80 mil por mês, o que representa 10% do consumo de energia do campus SED e da UFSM, mais ou menos. Uma das novas usinas vai ocupar uma área de mais de meio hectare localizada no Centro de Eventos da UFSM. Teremos uma estação de monitoramento de temperatura e também monitoramento de radiação solar. Esses dados, os dados meteorológicos, assim como os dados de produção da usina, serão integrados junto ao sistema supervisório energético da UFSM, podendo ser utilizados também para projetos de pesquisa, para ensino e também projetos de extensão, com o objetivo também de realizar trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, tese de doutorado e também contribuindo na formação de profissionais da UFSM, o que é um dos principais papéis da UFSM para a sociedade. Desde o início de 2020, também funciona na UFSM o primeiro eletroposto rápido para recarga de veículos elétricos do Rio Grande do Sul. O eletroposto rápido, que permite a recarga de veículos elétricos entre 15 e 40 minutos, é decorrente do projeto de P&D estratégico da ANEL, denominado Interface de Inovação Multiagente, envolvendo a indústria automobilística, os sistemas de energia e infraestruturas de mobilidade elétrica para eletrovias inteligentes. Esse projeto é desenvolvido através de um consórcio entre a Universidade Federal de Santa Maria e o Centro Internacional de Energias Renováveis, ou seja, biogás, para a Coppel Distribuidora. Bem, este eletroposto conta com uma cobertura, denominada de carport, que produz energia elétrica a partir de módulos fotovoltaicos, e possui uma característica importante, que é a de armazenar energia através de um conjunto de baterias ligadas à rede elétrica através de um inversor híbrido, que foi desenvolvido pela empresa NHS Solar de Curitiba, para que nós pudéssemos, então, testar o gerenciamento inteligente da energia consumida pelo eletroposto e injetada na rede elétrica. O eletroposto está aberto para o uso da comunidade e não está focado apenas na recarga de veículos elétricos, mas também na conscientização do uso eficiente da energia e da sustentabilidade. Importante destacar, nesse momento, que o eletroposto, juntamente com o sistema de armazenamento e geração solar fotovoltaica, ele é um dos elementos que compõe, hoje, o laboratório móvel do Centro de Excelência em Energia Sistemas de Potência, o SESP, da UFSM, o qual, então, possui carregadores do tipo lento, semi-rápido e rápido, medidores inteligentes e um veículo elétrico puro, que possui, então, as funções não apenas de se recarregar, né, através da rede elétrica, mas também de injetar essa energia ou na rede ou na residência, em caso de falta de energia. Os dados de recarga, então, eles são armazenados, enviados a uma nuvem, onde, então, podem ser analisados, visando que conheçamos os impactos produzidos sobre o carro e sobre a rede elétrica, pontos de extrema relevância quando se trata do gerenciamento das estações de recarga. Bem, um software de gerenciamento, ele também está sendo desenvolvido no projeto e permitirá a operação inteligente do mesmo, visando maximizar o uso da geração solar fotovoltaica, o armazenamento estratégico da energia e dando ao usuário e às distribuidoras a oportunidade de desenvolverem ações, tanto de resposta à demanda, quanto de novos modelos de negócio, oportunizados pela flexibilidade e a flexibilidade que o sistema desenvolvido dentro do projeto proporciona.